Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio gravar o desafio, que é o que tem na minha boca Vamos ser eu e Bruna, ela não vai não Ela vai ser a participação Ela vai ser a galera mais linda do mundo Porque é minha mãe Enfim, a gente vai botar, vai se brindar Vai ser cinco ingredientes pra cada pessoa E a gente vai botar tipo a comida E a pessoa vai ter que adivinhar Quem adivinhar mais... E quem perder vai... Tem que pagar um bico! Eu tô sentindo bateu Então vamos lá gente Vai, solta a beça, solta a beça Ai meu olho, Bia, olha que cega Ai meu Deus, eu não sei se é minha pergonha Ah não, velho, não bota uma coisa pior... É mole, velho Tá bom Bota uma coisa... Ai, tá bom Eu tô com medo Ai, eu tô com medo, velho É aquele molho que bota na comida japonesa Acertou Não pode falar que é não Ai, eu... Ai, eu... Ô, Bia Bom, velho Gostou muito Gostou muito O que é? É... 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 Burra É muito burra Eu acredito que você... Esse gosto, Bruna Eu não senti o gosto não Eu botei pra fora É um negócio... É merece Ah... Bota... Bota... Tem uma coisa que eu digo Ah, vem, velho Mastiga Aquela empadinha do teu aniversário Qual é? Vamos Ah, eu posso adivinhar Empada doce Tá, tá certo É tropical Bota E... Ah, porque eu esqueci Ou é sério, velho Ah, eu... Uh... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu consigo esse... É, cuidado a jeito Ah, eu... Ah, eu... Não botou um vinagre em mim, velho Ah... Não botou um vinagre Acertou, é... Não Não dá Ah, é bom Pé de moleque Falta um, né? É, tá... Não, eu não ia... Ah, eu não ia... Eu vi recuo na minha boca, velho Eu já senti o cheiro Acalgo que não Sai daqui, Bruna Ah, eu não ia... É, cê é dobra Ah, eu não ia... Ah, eu não ia... Ai, tem mentinha Não é pimentinha? É, sim Ah Essa é... Ah, eu tô... Ah, eu tô... Ah, querido, pega a bumbi É sério Ai, tá doendo Ai, minha... Ah, eu quero fazer o seu bumbi Não é pimenta Pai de pergunta por isso pra mim, amigo Eu não vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Diga o cara dela Diga o cara Bota esse Bota esse Bota esse O que? A boca dela Você gosta de que? É a mão de... A! Acertou! Acertei, já acabou! Então gente, foi isso Ficarem que vocês gostem Se vocês gostaram, não dá um joinha Não dá um joinha Não dá um joinha Porque eles ajudavam Então gente, foi isso A gente vai deixar as nossas redes sociais aqui na descrição E a gente vai deixar o nosso outro vídeo aqui na descrição também Se vocês vão assinar e preferir E tá muito legal É um vídeo que o Natan ensinou como fazer Chocolatinho que a gente tem no telor E também tem o vídeo das meninas Que é o favorito de internet público que vocês assistam É só clicar aqui no canto e inscreva-se no canal Porque eu vou lá pagar um rico agora Quer dizer, aí quando você já vai ter uma gata né? Então eu vou lá pagar uma gata Tchau Tchau Porque Bruna perdeu! E eu ganhei Né? O desafio de Bruna é interagir com pessoas Ela vai ter que fazer duas coisas Vai ter que chegar numa pessoa Tipo desconhecida Que ela nunca viu na vida E falar tipo Ai meu Deus quanto perra Ai você lembra de mim? Meu nome é não sei quem Entendeu? Ah não fazer isso não Conversar com a pessoa Vai ser assim Vai ser assim E o segundo É Vai estar passando alguém caminhando E a gente vai tipo ignorar a pessoa Sabe? Ela vai abrir assim E eu vou estar atrás da pessoa E a gente vai tipo se abraçar sabe? Vai ser assim A pessoa vai se sentir ignorado e tal E assim Vai ser assim Fazendo É Mas Uma пять Mais Mais Uma Obrigado.